Louvores eu canto com meu coração A gente vai cantar com as mãos Com os pés Com os joelhos Com os cotovelos Com a cabeça e dando volta E com a língua Quero ver Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Ao rei dos reis Com as mãos Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Ao rei dos reis Com as mãos Com os pés Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Ao rei dos seis Com as mãos, com os pés, com os joelhos Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Ao rei dos seis Com as mãos, com os pés, com os joelhos Com os cotovelos Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Louvores eu canto com meu coração Ao rei dos seis Com as mãos, com os pés, com os joelhos Com os cotovelos, com a cabeça Louvores eu canto com meu coração 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 Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Todo mundo em volta se exultará Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Todo mundo em volta se exultará Bozo é como a luz do sol Que brilha em nossos caminhos Bozo é como a coroa de ouro Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Pô, 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 tchá, 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 uh! Pô, 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 tchá, 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 uh! Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Todo mundo em volta se exultará Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Todo mundo em volta se exultará Bozo é como a luz do sol Que brilha em nossos caminhos Bozo é como a coroa de ouro Vamos agitar-nos pra louvar a Cristo Po, 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 po 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 Tralalalala, aleluia Tralalalala, aleluia Aleluia Apete a mão do amigo mais perto, apete a mão, tá? Apete a mão do amigo mais perto, apete a mão, tá? Cante lá, 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 aleluia, tá? Aleluia, tá? Aleluia, tchau 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 Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo que está mais perto Abraça o amigo que está mais perto Cante tra-lá-lá-lá-lá Aleluia pra-lá-la Aleluia Tra-lá-lá-lá-lá Aleluia Tra-lá-lá-lá Aleluia Tcha-tcha-tcha Força posquinha de uma amiga mais perto Faça os posquinhos lá-lá-lá Cante tralalala, aleluia tralalala, aleluia tralalala, aleluia tralalala, aleluia tralalala, aleluia A, 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 tchá, 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 bagunça o cabelo do amigo é mais perto, bagunça o cabelo é mais perto, bagunça o cabelo, tralalala Cante tra-la-la-la-leluia, tra-la-la-leluia Tra-la-la-la-leluia, tra-la-la-leluia Aleluia, ah, 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 tchau, tchau, tchau Jesus vai nunca estar mais perto do seu mundo e pra salvar Jesus vai nunca estar mais perto do seu mundo e pra salvar Cante tra-la-la-la-leluia, tra-la-la-leluia A, 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 tcha, 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 tcha Noé era um homem que obedecia a Deus e amava Um dia Deus falou com Noé e disse Noé, construa uma arca e leve a sua família também e cada tipo de animal com você Eu vou destruir toda a terra com dilúvio Daí Noé construiu uma arca grande que demorou muitos dias E Noé construiu a arca com a sua família E durou muito tempo para construir E Noé terminou a arca e deu seu louco para pegar um casal de cada animal Deus fechou a porta da arca para eles E Deus mandou o dilúvio que demorou 40 dias e 40 noites O dilúvio era muito violento e cobriu toda a terra de água Noé e sua família estavam salvos junto com os animais 40 dias e 40 noites passaram E chovendo e chovendo Depois quando o dilúvio diminuiu Noé mandou uma pombinha para ver se a terra estava seca Depois da pombinha pegar alguma coisa A pombinha voltou e não tinha nada no seu bico Daí Noé mandou ela de novo E ela voltou com um galho de oliveira E Noé pensou que a terra estava seca E estava E a arca pousou numa montanha Deus abriu a porta para eles saírem E os animais também Noé e sua família saíram da arca E a primeira coisa que Noé falou é agradecer a Deus Deus salvou Noé e a família e os animais E Deus mandou um arco-íris Deus não ia mais destruir a terra com água e com o dilúvio Hoje Jesus é a porta da nossa salvação Quem entrar por essa porta aqui é Jesus será salvo Deus nos ama e quer salvar você também Deus nos ama muito Ele quer que você receba essa salvação Que você... Talvez Eu vou dizer Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Quais são as suas perspectivas para o ano de 2019? Fala de novo para a gente. Participar do brasileiro de kart. Brasileiro de kart. Achar um torneio bem de perto. Você quer encontrar um torneio de play play de perto da sua casa? Porque você não encontra. Você já pesquisou na internet? Sim, sim, eu não encontro. Não achei. Até o da IEP que já acabou. Entendi. E tem um lá em Cotia, mas... Mas é meio longe, né? É meio longe. Entendi. E também 2019, esse é um ano bem abençoado por Deus. Entendi. Então você mandou aí duas, duas, assim, do kart, do Blade Blade. Aí no final, você não queria terminar mal, foi lá e mandou uma gospel, né? Não, não foi assim. Não foi tão? Foi só do coração mesmo que você mandou. Entendi. Então manda um tchau para a galera lá de casa. Tchau. Quer falar do seu canal? Você tem um canal também? Sim. Então fala do seu canal lá. Eu tenho um canal de gameplay, que... Ô, Luca. E se quiser, pode dar uma passadinha lá. Meu Deus, também se inscreve lá. Tô lá aqui. É, Lucas e Rick, Track Mania Online. Aí você já vai achar. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui no meu canal, hein? Vamos ver o que vai dar, hein? Track Mania Online, parte 2. Parte 2? Você tem dois canais? Não, ou lá em Track Mania, que é a minha primeira, que foi o meu segundo vídeo, ou Track Mania Online, parte 2. Ah, parte 2. Você já dividiu dois vídeos. Aham. Então tá. Eu venho a fazer a parte 3. Vixe, é, mas aí tem todo um planejamento, né? Pra conseguir fazer. E também eu tenho um vídeo que é com o seu canal que eu falo bem rápido, do Força Odessa 3. Boa. E eu também vou fazer o especial Senna. Porque o Senna também acreditava em Deus. Era um cara muito boa, né? Todo brasileiro gosta do Senna, né? Brasileiro que não gosta do Senna, deve ser argentino que finge que é brasileiro, né? De hoje, sonho brasileiro. De hoje, não gosto do Senna. Não, mas o Senna ali, foi assim, ele, você notou que tem um vídeo lá do Atom Gamers, que no final do vídeo especial de 23 anos da morte de Erickon Senna, apareceu uma frase que ele falou que Deus... É fiel. É fiel. Que legal. Mas falou. Era um cara que tinha fé, né? É, ele tinha fé em Deus. Legal. É bom admirar com suas fé, é isso mesmo. Seguir bons exemplos, né? Ele, tanto, ele gostava de correr, mas ele, ele estava em Deus, de corridas, teve até uma corrida que ele viu Jesus. Ô, louco, essa aí eu não sabia, não. Que ele, quando eles iam correndo... Ele estava tão rápido que ele olhou do lado, estava juntos correndo do lado dele, assim, no local. Não, que ele estava lá, correndo, eu acho que em Cona. Aí, o original do Luleve, ele chamou esse, todo mundo agora está chamando essa corrida de Encontro com Deus. Nossa. Que ele viu o Aparecido com Deus. Nossa, que legal. Isso está lá no YouTube, então, hein? Não, tem... Não, tem... Fala uma parte do filme. Seda, brasileiro, o brasileiro, herói ou campeão. Hum, que legal. Obrigado, Lucas. Até a próxima, estamos juntos. Espero que o seu canal, vou ouvir lá também, tá bom? Tá bem. Um abraço. Tchau, galera. Falou! Uma verdade, da onde que os bebês vêm? Da onde os bebês vêm? É. Hum, eu acho que isso é tema para outro vídeo. Eu sei. Eu sei da onde que... A sua mãe ainda não explicou, não? Não. Eu sei. Da onde que vêm, então? Não, os bebês. Da barriga? E como é que ele entra na barriga? Deus. Deus coloca ele lá. É difícil, né? É difícil, né? Porque a barriga... Como é que coloca um ser humano dentro da barriga? Dentro da barriga, ó. Não cabe. Olha aí. Eu tô tentando enfiar, mas não entra de jeito nenhum. É complicado essa história aí, hein? De ter filho. Ainda tá... Essa boneca nunca fica sem cheiro da boneca. Ah, ela sempre tem o cheirinho dela. Eu sempre tá... Mas o bebê fala pra mim que o bebê cheira o cheiro de cocô. Cheira de sangue. De sangue? Credo? Pior ainda. É? O bebê, quando o nosso, toma a vacina. Ah... Porque quando sai da barriga, a mamãe... O médico passa... Passa assim no osso da... Corta o osso? Com tesoura? Deixa eu falar. Shhh... O... O bico do bebê tá ligado ao bico da mãe. Só que sobre o osso. O que você vê se tá vindo pra cá? Deixa eu ficar aqui. Você quer ficar desse lado aqui? Do lado do entrevistador? Você quer ser entrevistador também? Tá bom. Então pergunta alguma coisa pra ela. Não sabe ler. Pergunta... Claro que você sabe. Eu não sei ler. Lê aí, ó. Sabe sim, meu. Sem nada. Shhh... Então se perguntar em um bocadinho. Tá mentindo pra gente. Hã? Tá mentindo. Tá mentindo. Mentira não. Então lê aí uma palavra. Me pergunto. Tchau.